Música Olá você amigo internauta da Criativa Online Viemos a sessão da Câmara Municipal de Vereadores do município E aproveitamos, encontramos o João Antônio Ele que é religioso da igreja católica Participou como coroinha muitos anos Nesse ano vai estar se ingressando Na vida religiosa ainda mais Porque ele vai estar objetivando ser padre daqui a alguns anos João Antônio, fala um pouquinho da sua vida religiosa As suas pretensões religiosas daqui para frente Bom dia a todos Minha pretensão principalmente é descobrir a vocação exatamente Tem-se a ideia de entrar para o seminário E toda pessoa que entra para o seminário é para ser padre Mas não exatamente A gente passa um ano em Amargosa Juntamente sendo acompanhado pelo psicólogo Por outros padres, pelo bispo E a gente busca nesse tempo descobrir exatamente a nossa vocação Seja essa vocação religiosa, vocação familiar E vocação sacerdotal também Minha pretensão principal nestes dias é exatamente essa Descobrir essa vocação, esse desejo que Deus tem para comigo João Antônio Nós sabemos que alguns casos na vida religiosa, no católico Nos padres principalmente São casos muito complicados relacionados a pedofilia O que você acha desses casos? Você que pretende se ingressar muito mais ativamente na vida religiosa E ser futuramente padre Exatamente Exatamente é muito complicado falar desse assunto Mas é um assunto que Para mim é de simples resolução Quando um padre Ele se prontifica Para fazer esse trabalho de serviço da comunidade De serviço para com Deus Ele abandona todos estes momentos da vida E esses casos de pedofilia são exatamente os padres que se afastam de Deus em determinado momento Quando chega a esse ponto é quando uma pessoa deixa o espaço que antes era ocupado por Deus Para ser ocupado por coisas mundanas, coisas do mundo Teve um caso recente agora também É, em São Paulo, se eu não me engano É, um padre de lá com já 56 anos e se põe numa situação dessa E o Vaticano também teve esse problema Tem, tem Abalou muito o psicológico do Papa que hoje já renunciou Isso Tem esse, um caso, acho que é um cardeal Ainda se estão investigando esse determinado caso Mas é exatamente isso Quando um padre muitas vezes tem o poder em suas mãos Tem aquela autoridade que todo padre tem Muitos mais autoridade ainda E quando se encontram com aquele poder na mão Muitas vezes deixam de participar de seus momentos de oração Seus momentos de fé E vão abrindo aquele espaço que antes era ocupado por Deus Para ser ocupado por algumas coisas do mundo Em relação a renúncia do Papa Bento XVI É um fator visível para todos nós Muitas vezes alguns meios de comunicação Dizem algo a respeito dessa renúncia Mas é um fator visível que a gente vê Que é exatamente a debilidade que o Papa Bento já está deixando de ter Seus 85 anos de idade ele já está bastante frágil Teve alguns problemas de saúde Tem problemas de saúde E ele muito mais do que as outras pessoas Ele presenciou de perto a situação do Papa João Paulo II Ele viu a situação que o Papa João Paulo II se encontrava E em muitos momentos foi ele que respondia pelo Papa João Paulo II Então por conta dele já ter visto isso, ter presenciado Ter observado exatamente como é Ele não quis que a igreja sofresse do tanto que sofreu com a perca do Papa João Paulo II Então essa renúncia dele é um fato de coragem Tem que se ter muita fé em Deus para se colocar nessa posição Nessa renúncia Mas ele pensa em sua humildade Exatamente no não sofrer da igreja Agora com essa renúncia a igreja se prepara Ela vai ser ingressada um novo Papa Para dirigir toda a igreja católica do mundo E caso isso venha a ocorrer A gente já vai estar mais preparado Se venha ao caso de perder o Papa Bento XVI Durante esse ano, esses dias, esse tempo Que não se sabe ao certo quando Deus vem chamar as pessoas João Antônio, a igreja católica teve uma perda muito grande aqui na Bahia Aqui pertinho de nossa região Próximo ao município de Valença Que foi o Frei Lucas Você conhecia o Frei Lucas? Conhecia um pouco da vida daquele religioso? Não conhecia o Frei Lucas Conhecia suas histórias, sua situação Ele era alemão Padre da Diocese de Amargosa Um dos mais velhos daqui da Diocese Esses anos ele estava sendo paroco da paróquia de Cairu E coordenava muitos trabalhos lá Influenciava muito lá na vida religiosa daquelas pessoas Foi uma perca muito grande Porque a Diocese de Amargosa ainda conta com poucos padres Estava se organizando neste ano de transferência Que os padres passam determinado tempo em uma paróquia E o bispo os transfere de uma paróquia para outra Para que cresça Não somente os padres, mas que cresça todo o povo de Deus E organizando a Diocese Agora a gente conta com essa perca Que é mais um trabalho para o nosso bispo De tentar organizar e redividir a Diocese É uma perca muito imensa Porque as histórias do Frei Lucas É uma perca muito grande Porque ele tinha vários trabalhos Na cidade de Cairu Mas trabalhou também em outras cidades Na qual ele sendo paroco Ele auxiliou muito o desenvolvimento Das pessoas e o desenvolvimento Das cidades que ele participava Então é uma perca muito grande para a Igreja Católica Era um padre Uma pessoa que participava Que buscava apontar o caminho Para Deus Para que nós, povo, possamos seguir E portanto Falamos com o João Antônio Religioso Que futuramente Deve ser padre aqui em nossa região Muito obrigado Ele tem muito conhecimento Da Igreja Católica Está muito atualizado Com as informações religiosas Da Igreja Católica João Antônio O que desejamos é Boa sorte na vida religiosa Que você consiga continuar Trilhando esse trabalho religioso Por muitos e muitos anos E claro Sendo padre futuramente Pronto Muito obrigado A gente agradece Pela entrevista Pelo ponto de voz Que tem nos dado Esse tempo A Criativa Muito obrigado Valeu Criativa Vamos lá Vamos lá Lura Vamos lá O que é isso?